Alô galera, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um vídeo do meu canal relacionado à pescaria. Nós vamos gravar de massa de pesca. Essa ração aqui, essa ração, uma ração chamada papadogu, aquela furadinha, é de cachorro, certo? Aí você põe um copo, tritura, bati no liquidificador, deixei bem trituradinho. E a mesma medida que um copo, você põe de trigo. Por que o trigo? O trigo é para dar liga. Aí você mistura a ração de papadogu, certo? E mais um copo de trigo, vamos fazer. Um copo e um copo de trigo. Por que? Para dar a mesma linha. Tem que ser a mesma medida, não pode ser outra medida não. Aí você mistura bem. Pega a colherzinha para misturar. Para deixar bem misturado. E essa massa é para pescar em pesqueiro. Mas em pesqueiro. Pode se pescatilar, para pescar pacu. Essas raças aqui ao sul, pacu, curimba, também dá. Para chegar na época do curimba agora, né? Muito boa. E é essa ração aqui, ó. A ração furadinha. Papadogu, certo? Muito boa. Mas depois que estiver bem misturadinho, você pega a água e vai colocando aos poucos, certo? Padadinho. Não pode colocar muito não. Mas depois que estiver bem misturado, você vai misturando. Para que seja uma massa boa. Você precisa de mais água. Vamos apertar nela. Vamos botar mais um pouquinho d'água. Sempre usa a colher para não lembrecar tudo, certo? Apertando ele direitinho. Eu vou fazer para vocês verem como é que fica o ponto, certo? Tem mais aqui, certo? Mas é só para o vídeo não ficar longo, certo? Olha aqui como é que ela ficou lá. Se você quiser pescar, você pega. Vai apertando a solvão nela, certo? Pega o seu anzolzinho. A pesca. Olha. Ficou a massa boa, tá? Pronto. Uma massa legal. A pesca é pesquira. E a ração é essa aqui, a papadoc. Olha aquela furadinha. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Não deixe de fazer comentário. E tal e coisa. Olha para você ver, ó. Massinha. Boa. Você só vai sovando ela mais. Para ela ficar no jeito. Quer ver? Olha a latinha. Tal e coisa. Beleza? Tchau.